Olá, no ES Rural de hoje tem novidade. O nosso colega Hércules Nascimento estreia o quadro Você Sabia, com algumas curiosidades a respeito dos produtos agrícolas mais cultivados no Espírito Santo. Com vocês, algumas informações sobre o abacate. Tem gente que tem o receio de comer o abacate por ser uma fruta muito calórica, porém vale ressaltar que ele é rico na gordura do bem. Tem ainda uma entrevista com Maria Amélia Gava Ferrão, pesquisadora do Incaper e da Embrapa Café. Ela fala sobre a proteção de cultivares de café Conilon no Ministério da Agricultura. E a proteção significa que a instituição está registrando para a proteção, ou seja, está protegendo para ter a proteção daquele material. E mais, secagem de café em estufa, uma alternativa sustentável, econômica e que garante qualidade na xícara. Viu só quanta coisa interessante? Fique com a gente, o ES Rural está entrando no ar! Bom dia, tudo bem? O Espírito Santo está crivado de terreiros e secadores de café. Em época de colheita, dá gosto de ver. Mas em Vila Valéria, o noroeste do Espírito Santo, um cafeicultor teve a ideia de adaptar para o Conilon aquelas estufas usadas para secar café arábica. A iniciativa deu certo. O custo de produção é menor e o resultado no bolso do produtor é melhor. Além de mais econômica, a alternativa é sustentável e garante qualidade na xícara. Olha só! No município de Vila Valéria, no norte do estado, o produtor de café, Osílio Partelli, está fazendo a diferença quando o assunto é secagem de café Conilon. Há 15 anos, ele usava o secador tradicional nos grãos colhidos em sua propriedade. Mas buscando uma alternativa sustentável, ele decidiu inovar e trocou a máquina por estufas que utilizam a energia solar como base para a secagem do café. Entre o secador de fogo direto e entre o terreiro, há uma questão que tem que ser bem analisada, porque os custos de um terreiro e o custo de um secador, o custo do terreiro é bem menos. E o mercado não oferecia no período, na época, diferencial de preço. Então, vendi meu secador de fogo realmente e optei por secar meu café em terreiro, para diminuir o custo. E trabalhos também, tanto na economia da energia, tanto na questão da lenha, na questão ambiental, todas essas questões assim. Ao todo, 1.200 metros quadrados estão divididos entre oito estufas como essa. O custo para que ela seja assim, completa, não ultrapassa os 40 reais por metro quadrado. Com a estrutura coberta, é possível a secagem contínua. Afinal, mesmo com chuva, os grãos podem permanecer no local, o que também diminui a mão de obra, já que não é necessário juntar todo o café. Pois é, o terreiro é uma coisa natural, uma coisa conhecida. O terreiro coberto, que é as estufas, ele te protege de chuvas e protege do trabalho da noite. A noite serena pode dar uma chuva repentina e molhar o seu café, aí você vai perder com certeza a qualidade dele. O café, sendo colhido maduro, de uma procedência boa da sua lavoura, e trazendo para um terreiro, não tomando chuvas, não ficando amontoado, tendo um trabalho legal com ele, ele realmente fica melhor. Porque além de ele não ter ardido, não ter esquentado, ele não tem fumaça na hora da seca. Então, na hora de ir para a mesa do consumidor, realmente vai um produto de melhor qualidade. A estufa não é um secador, a estufa é um protetor do seu produto que está aí de baixo. E não serve só para o café, serve para qualquer outra atividade, entendeu? Você colocar aí de baixo está protegido. Então, se você tem todo um trabalho bem feito e traz esse produto para debaixo da estufa, nesse terreiro, você garante a qualidade do seu produto. A partir daí o mercado começou a oferecer um ágil, começou a oferecer um preço melhor por esse café. E aí a cada dia foi animando mais. É uma questão de consciência, é uma questão, eu diria até ideológica, e é uma questão de consciência também de você estar podendo oferecer um produto de melhor qualidade com até menos custos. Tem a mão de obra de mexer, de trabalho e coisa e tal, mas você está com a consciência tranquila que não está desmatando, não está infumaçando, não está trabalhando noturno e, no final das contas, está oferecendo um produto de melhor. O uso de estufas para esse beneficiamento não é novidade, mas buscando alternativas, Osílio utiliza um processo comum no café arábica para secar os grãos de conilon que produz. Com essa ação, ele consegue um café de qualidade e chega a colher até mil sacas de café por safra. O café secado em terreiros, comparado com o café secado nos secadores de fogo direto, ele tem um rendimento de peso de 2, no mínimo, a 6% no máximo de peso. Então, você calcula um município igual o nosso, com a produção de 800 mil sacas de café, vamos colocar 3% a mais disso. E esse peso a mais, ele só aparece no café de terreiro. Você calcula, então, faz a conta aí na sua casa, 800 mil sacas de café vendidas a R$ 10 a mais, que o mercado ofereceu ano passado, esse ano está menos um pouco, mas um café de melhor pode chegar a R$ 10 a mais em uma saca de café de terreiro, comparando com uma saca de café de secador de fogo direto. Então, você calcula 800 mil sacas de café vezes R$ 10, quanto que dá. E esse dinheiro só aparece se for esse modelo. Então, é um dinheiro que pode aparecer no mercado, pode ir para o bolso do produtor, pode ir para a circulação no município e no estado, fazendo dessa forma. Quem trabalha diretamente com os produtores, destaca a importância de se repassar a experiência de sucesso para outros cafeicultores. Na verdade, o público do Incapera é um público que eu considero diferenciado, os produtores. Eles estão totalmente antenados em tudo quanto é tecnologia que tem surgido. E aqui é um lugar muito pequeno, então todo mundo se conhece. Então, fica fácil deles saberem quem aplicou uma tecnologia nova, e eles vão atrás disso e acabam aderindo também. Se for uma coisa que cabe no orçamento deles e acabam vendo vantagem nisso, daí eles investem mesmo. Aqui o pessoal, os produtores, não têm medo de inovar e de acabar investindo na roça deles. A gente faz excursões? Como é que funciona esse conhecimento? Já teve notícias a respeito dessa estufa e com relação à qualidade do café que isso oferece. Qualidade vem sendo um ponto muito debatido aqui no norte do estado, com café com nilon. E tendo esse conhecimento da propriedade dele e de outras, o pessoal acaba reunindo, entrando em contato com a gente. E a gente, dentro das nossas capacidades aqui, da nossa comunicação, com técnicos de outros lugares também, a gente faz esse contato e agenda uma visita, faz uma excursão com os produtores nessa propriedade dele, ou então de outros que também façam uso das estufas. Porque, na verdade, o produtor tem uma certa dificuldade na gestão da propriedade dele. E eles acabam não calculando a mão de obra deles mesmo. Então, se é uma família pequena ali, a própria mão de obra, o dinheiro que eles estão ganhando em saca, que vai render mais por não estar em secador, e também o valor que o secador cobraria a ele, ele não calcula. Então, o benefício é muito maior do que ele imagina. Com relação também à parte ambiental, que é poluição, emissão de gás por queima de carvão lá nos secadores, madeira. Então, o benefício em cima da estufa acaba sendo muito grande. A questão de valor e qualidade do café do produto também, né? Bacana esse trabalho do Incaperi, hein? Bacana também as iniciativas do seu Osílio Partelli, sempre muito caprichoso quando o assunto é a cafeicultura de Conilon. Bem, a gente continua falando de café. Pela primeira vez na história, o Espírito Santo protege cultivares de café Conilon no Ministério da Agricultura. Das quatro variedades clonais de Conilon protegidas no Brasil, três são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaperi. São as variedades Centenária, Diamante e Jequitibá. Maria Amélia Gava Ferrão, pesquisadora do Incaperi e da Embrapa Café, conversou com o colega Hércules Nascimento a respeito da proteção dessas cultivares. Vamos ver a entrevista. Qual a importância de conseguir o certificado de proteção de cultivares das novas variedades de café Conilon? Significa que o Incapé, durante 18 anos, ele vai ser o detentor oficial das novas cultivares. O que que isso, qual a importância disso para o Instituto? Isso mostra que ele tem a propriedade intelectual de todo o material. Ou seja, qualquer instituição, qualquer país que queira essas variedades, elas têm que fazer uma parceria com o Incapé para conseguir o material. Ou seja, até o ano de 2013 a 2031, o Incapé é o detentor dos materiais. Além disso, para os melhoristas que criaram o material, isso tem uma importância muito grande na vida profissional deles, porque isso permite que eles sejam detentores do conhecimento desse material, e isso facilita o estabelecimento de parcerias, a obtenção de recursos financeiros. Então, hoje, tanto o Instituto ganha, como o grupo de pesquisadores que trabalharam e que desenvolveram as variedades. E quais foram as ações necessárias para conseguir essa proteção? Bem, teve um trabalho de pesquisa de 12 anos para se chegar às variedades. Quando o Incapé e o grupo de pesquisadores, eles elegeram quais seriam os clones que iam compor cada uma das três variedades que foram protegidas, que são diamantes, centenários, jetiquitibá, o que teve que ser feito? Teve que elaborar uma relação de vários documentos, encaminhar o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que está vinculado ao Ministério de Cultura, e lá foi avaliado esses documentos para, então, conceder a proteção ao Incapé. E quais são os documentos? Primeiro, teve que fazer, nós tivemos que trabalhar na pesquisa elaborando os descritores mínimos para as variedades. Ou seja, são 42 características agronômicas que foram avaliadas, que consiste desde a largura da folha de cada material até a espessura da semente. 42 características agronômicas. Além de produção, produtividade, estabilidade de produção. Para se chegar à variedade, para se proteger uma variedade, ela tem que ter, primeiro, ela tem que ser nova, tem que ter um caráter inovador. Segundo, ela tem que ter três características. Ela tem que ser distinta, homogênea e estável. Ou seja, ela tem que distinguir de uma outra variedade já lançada, ela tem que ser homogênea, todas as características daquela variedade. Ela tem que ser homogênea e ela tem que ter estabilidade. Ou seja, se o Incapé está recomendando para o Estado do Espírito Santo e mostra que a variedade tem 80 sacas, então ela tem que ter essa característica de estabilidade nos diferentes ambientes. Então, nós elaboramos os descritores, preparamos um relatório técnico das características de cada cultivar. Depois, nós elaboramos, ou seja, demos nome às variedades, encaminhamos esse documento para o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Lá foi avaliado, foram feitos ajustes para se chegar à proteção definitiva das variedades. E essas cultivares, a proteção para culturas perenes, como o café, ela tem uma validade de 18 anos. Então, do período que nós conseguimos a proteção, até o ano de 2031, a cultivar está protegida pelo Incapé. Sendo que, anualmente, o Incapé tem que renovar o processo de proteção junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Daqui a pouco, você confere mais um trecho da entrevista da pesquisadora Maria Amélia Gava Ferrão sobre a proteção das três cultivares de café conilon. E confere também uma reportagem das antigas sobre viveiros de café. Esse curso tem mais o objetivo de estar munindo ou dando subsídio a esses viveiristas para produzir cada vez mais uma muda de boa qualidade. E algumas curiosidades a respeito do abacate. Não saia daí, o ES Rural volta já já. O ES Rural está de volta e a gente confere agora a segunda parte da entrevista da pesquisadora do Incapé e da Embrapa Café, Maria Amélia Gava Ferrão. Ela falou ao colega Hércules Nascimento a respeito da proteção de três cultivares clonais de café conilon no Ministério da Agricultura. Acompanhe. E essas ações todas para conseguir a proteção levou muito tempo? Nós trabalhamos um ano. Depois de você eleger as variedades, desenvolver, para o processo do Incapé junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, foram de 12 meses. E é importante a gente colocar que uma cultivar para ser protegida, ela não pode ser antes comercializada. Então, nós tivemos que, a partir do momento que nós chegamos à variedade, nós tivemos que entrar com o processo. E durante esse ano, as variedades foram lançadas no ano passado e durante o ano, de 2013 a 2014, durante o período que estava o processo tramitando junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, o que o Incapé fez? Ele apenas estabeleceu parcerias para multiplicação das variedades. Ele não comercializou a variedade. E é importante colocar também que todo mundo acha que quando nós estamos protegendo um material, uma cultivar, o produtor vai ter que pagar por isso. No caso do Incapé, dessas variedades protegidas, nós protegemos, foi o conhecimento. Nós não vamos receber de viveristas ou de produtores que comercializam semente royalties sobre essa proteção. Porque nós entendemos que nós, como empresa de pesquisa, o nosso trabalho é de gerar resultados para o produtor e para a sociedade. De beneficiamento para a sociedade. De beneficiamento para a sociedade. E agora, em âmbito nacional, como se dá mais ou menos essa proteção? Tem muitas espécies de cultivares protegidas também? Sim. A nível nacional, hoje, tem cerca de 1.250 cultivares protegidos, considerando todas as culturas que são plantadas no Brasil. E tem mais de 10 mil cultivares registrados no Ministério. É diferente a proteção e o registro de cultivares. O registro significa que você está registrando uma cultivar para ela ser comercializada. E a proteção significa que a instituição está registrando para a proteção do... Ou seja, está protegendo para ter a proteção daquele material. E com café, café arábico, nós temos cerca de 8 a 10 cultivares apenas que são protegidas. E para café conilão, até então, nós só temos 4 cultivares protegidas. Uma é a BR Ouro Preto, que foi protegida pela Embraba Rondônia. E, atualmente, nós conseguimos, pelo Incapé, proteger as 3 cultivares, que é a Centenária, Diamante e Jequitibá. Então, das 4 cultivares de café conilão, 3 são do Incapé. 3 são do Incapé. Isso mostra bem o trabalho do Incapé nessa área. Nessa área. E nós pretendemos trabalhar para que as próximas cultivares que forem desenvolvidos pelo Incapé também sejam protegidas. É importante colocar que a lei de proteção de cultivares, ela ocorreu em 1997. E, a partir de então, para chegar à proteção das cultivares, vários ajustes tiveram que ser realizados. E nós temos, hoje, no Incapé, 9 variedades registradas no Ministério de Agricultura. E as 3 primeiras que conseguimos fazer a proteção foram essas. Mas, agora, nós conhecemos os passos e temos certeza que vai ser mais fácil para protegermos as próximas que surgirão dentro do nosso programa de pesquisa do Incapé e instituições parceiras. Só para reforçar o que a Maria Amélia disse, esse reconhecimento é muito importante para a comunidade científica, uma forma de comprovar a autenticidade do material. E lembrando que o Incapé não vai cobrar taxas tecnológicas, os royalties, para a comercialização das cultivares. Bem, a gente faz agora uma visitinha ao passado. Retiramos dos arquivos da Agropecuária Capixaba uma reportagem que fala sobre a implantação de viveiros de café. Na verdade, um curso sobre café e cultura com informações de antes mesmo do lançamento dessas novas variedades que acabaram de ser protegidas, como a gente viu na entrevista. Então, vamos ver como foi esse curso. O objetivo foi capacitar os profissionais do sul do estado para garantir a qualidade das mudas produzidas na região, já que são eles os responsáveis por difundir as mudas e a forma correta de plantio para produtores interessados em implantar ou renovar lavouras com as variedades de Conilon Vitória e Robustão Capixaba na propriedade. O Incapé montou unidades demonstrativas em Pacotuba para testar o desempenho das plantas na região sul. As lavouras são divididas em blocos e identificadas para analisar os resultados individualmente. Robustão Capixaba é uma variedade formada por 10 clones tolerantes na seca. E a variedade Conilon Vitória, a última variedade recomendada pelo Incapé em 2004, é uma variedade formada por 13 clones com potencial de produção de 70 sacas por hectare. Apresenta, além de alta produtividade, apresenta grãos grandes, tolerância à ferrugem e tolerância seca também. Essas variedades foram avaliadas após 4 anos, pelo menos, de avaliação em diferentes ambientes. E elas vêm de um programa de melhoramento onde foram avaliados mais de 600 clones e desses clones nós selecionamos aqueles que apresentavam características de interesse, tanto em produtividade, qualidade, uniformidade de maturação e outras características, como tolerância à seca e resistência a doenças. Com esse curso, ele tem mais o objetivo de estar munindo ou dando subsídio a esses viveristas para produzir cada vez mais uma muda de boa qualidade. Essa muda de boa qualidade se transformará num pé de café altamente produtivo. e, com isso, promoverá um aumento da produtividade e a qualidade do café condilão no sul do Espírito Santo. Pela manhã, os técnicos do INCAPER falaram aos 120 participantes sobre melhoramento genético, variedades desenvolvidas, implantação e manejo de jardins clonais e de viveiros, além do programa de entrega de mudas, coordenado pela SEAG. À tarde, teve início os trabalhos práticos nas lavouras demonstrativas de jardins clonais e de viveiros que o INCAPER mantém na fazenda. Nesse período, os técnicos do Instituto apresentaram os resultados obtidos pelas pesquisas em Conilon. É um trabalho que começa a ter os seus primeiros frutos. Além da parte de pesquisa, nós estamos com jardim clonais das duas variedades clonais mais novas do INCAPER, que é a variedade Robustão Capixara e Conilon Vitória. E, através desses jardins clonais, nós teremos condições, a partir do próximo mês, estar disponibilizando em torno de 250 mil estacas para os viveiristas, para as associações de produtores, para as cooperativas, para as escolas agrotec das regiões. Os técnicos e viveiristas foram também capacitados sobre o preparo de estacas para a produção de mudas clonais. Essas plantas que vocês veem aqui são do Conilon Vitória. Cada linha dessa daqui é de um clone. As mudas devem ser feitas clone a clone, todas separadas. As plantas são vergadas, por isso esse arame está aqui, para poder baixar os ramos, para que possa haver, então, a entrada de sol no interior da planta e estimular essas brotações que serão usadas na produção da estaquinha. Então, quando chega nesse ponto, aproximadamente, a estaquinha é retirada da planta mãe. Então, de cada nó, vamos fazer uma muda. Primeiro, você elimina os ramos produtivos, que são esses dois aqui. A boa muda, a boa estaquinha, deve conter os dois ramos produtivos e as duas folhas. Você corta cerca de um centímetro acima do nó em corte reto e na parte de baixo, você corta cerca de quatro, três a quatro centímetros e em bisel. Depois, você corta cerca de dois terços da folha. Você elimina dos dois lados para que uma folha não cubra as demais no viveiro. E aqui a estaquinha que vai ser plantada. Ela é introduzida, geralmente, até a inserção da folha. E o corte embaixo, geralmente, é em bisel para aumentar a superfície de contato da estaquinha com o solo. Depois de retirada e preparada, a estaca é plantada no viveiro até se transformar numa muda de qualidade. Viveiristas e produtores consideraram fundamental esse tipo de encontro para facilitar o trabalho deles em preservar a qualidade das novas variedades de café. Fazer o possível de seguir eles, os técnicos, porque eles têm as experiências de 20 anos já. Então, a gente tem que seguir eles e o que eles estão fazendo, porque sabem o que estão fazendo. Então, a gente tem que seguir eles porque se quiser melhorar a produção da lente e fazer o acompanhamento que eles explicam a gente. O curso foi muito bom. A gente vai aperfeiçoando e adequando melhor as práticas que são exigidas, que fazem bem e que convêm ao produtor, ao viveirista, para produzir uma ótima muda. Bacana, hein? Sempre bom revirar os arquivos do Rural Capixaba. Bem, tem estreia no ES Rural de hoje. É o quadro Você Sabia, com algumas curiosidades a respeito dos produtos agrícolas mais cultivados no Espírito Santo. E a gente começa falando sobre uma fruta que está em muitos quintais. Que tal um abacate com mais polpa? Um incremento e tanto na vitamina, hein? O Incaper desenvolveu um fruto com essas características. Conta mais pra gente, Hércules Nascimento. Pois é, Juliana. Trata-se da variedade Primavera, que possui 74% de polpa. Que beleza, né? E a fruta é grauda mesmo. Pesa cerca de 700 gramas. Dá pra fazer vitamina, guacamole e várias outras receitas. Tem gente que tem o receio de comer o abacate por ser uma fruta muito calórica. Porém, vale ressaltar que ele é rico na gordura do bem, que ajuda a reduzir o colesterol e a prevenir doenças do coração e da circulação sanguínea. No Espírito Santo, o cultivo está concentrado na região serrana. Vamos falar a verdade? Acho que todo capixaba já viu um pé de abacate em algum quintal por aí, hein? E essa planta desenvolvida pelo Incaper, ela é resistente a pragas e doenças. Viu só quanto coisa boa numa planta só, Juliana? Pois é, quem diria que o abacate seria tão versátil em Hércules? Se você aí de casa tem alguma sugestão ou curiosidade, pode entrar em contato com a gente. O e-mail você já sabe é srural.tve arroba rtv.es.gov.br O programa de hoje está chegando ao fim, mas na semana que vem o nosso encontro já está marcado. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.